Como é que é seu nome? O que é que você faz? Eu faço um navio, eu sou apresentado apresentado? Não quer cantar um outro pra nós? Quero, pra calmoço, calmoço É o meu sonho? Além do meu sonho, que um dia morreu Além dos meus planos Porque eu não sei, porque é o meu Que um dia morreu Além dos meus planos Porque eu não sei, porque é o meu Calmei, calmei, calmei Esse fio é o cara Esse é o cara Esse é o cara, esse é o cara Não quero ser o cara, mas não quero ser o cara Não quero ser o cara, não quero ser o cara O que? Agora eu posso Quer pão de pão? Oi Aham